Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, é um prazer estarmos reunidos novamente em mais uma aula E o tema da nossa aula de hoje é o correio, tá bom? Lembrando que o tema da nossa aula passada foi a arte postal Vamos iniciar corrigindo a nossa atividade da aula passada, tá ok? Cada um dos itens Pois bem, o tema da nossa aula passada, pessoal, foi a arte postal Eu espero que todos já tenham dado uma lida no texto, tanto da página 40 como a esse que eu coloquei para complementar nossos estudos E eu vou logo a respeito das correções, né? Vou objetivar logo nas correções Na primeira questão, caríssimos alunos, de acordo com o texto, o que é a arte postal e quando surgiu? A resposta é, durante a década de 1960 e 1970, quando alguns artistas criaram o hábito de trocar correspondências criativas pelo correio Dando origem a um movimento chamado de arte postal Na arte postal, cartas e cartões postais são usados não só como meio de comunicação, mas também como suporte para a arte Assim, pequenas obras, poemas e outros objetivos e objetos são enviados dentro de envelopes e cartões postais Se transformam em forma de expressões artísticas Só corrigindo, eu li objetivos, mas é poemas e outros objetos Essa é a resposta da nossa questão 1 Pois bem, na questão 2, a pergunta foi Descreva de acordo com o texto em estudo, como é o processo de criação da arte postal O texto em estudo é esse que eu coloquei como texto complementar Você pode também ler o da página 40, mas é esse que eu coloquei na nossa atividade Como texto complementar, tá bom? E a resposta da questão 2 é Na arte postal, cartas e cartões postais são usados não só como meio de comunicação, mas também como suporte para a arte Assim, pequenas obras, poemas e outros objetos são enviados dentro de envelopes E cartões postais se transformam em formas de expressões artísticas Essa é a resposta da nossa questão 2 Já na questão 3, temos a pergunta Segundo o texto em estudo, quais foram os movimentos artísticos que influenciaram a arte postal? Na item A, temos o Dadaísmo e o Fluxos, tá bom? Foram esses movimentos, de acordo com o nosso texto, que também influenciaram e deram origem à arte postal No item 4, temos Quais são os nomes dos artistas plásticos brasileiros que fazem parte do movimento artístico da arte postal? Segundo o livro, na página 40 Nosso livro é Arte de Fazer Arte Na página 40 Temos algumas obras de os artistas brasileiros envolvidos com a arte postal E a resposta é o item A, Paulo Brusque e Sônia Albuquerque, tá ok? Item 5 A pergunta é, quais os nomes ou títulos das obras de arte postal encontrados na página 40 do livro? A resposta é, esse Rzinho com ponto é resposta, siglazinho, abreviação, quer dizer, da palavra resposta O nome é, confirmado, é arte, é o título da obra de Paulo Brusque E o título da obra de Sônia Albuquerque é, sem título, tá bom? Ela não colocou um título, aí quando você não coloca um título na sua obra, fica intitulada de sem título, tá bom? A outra obra, que já é de um estrangeiro, é chamada The Insect Window, tá bom? De Nick Bantock Tá bom? Na questão 6 Temos, observe e analise a imagem a seguir E em seguida responda os itens É para estudar a imagem que você está vendo, tá bom? É uma arte postal Eu quero que você analise quais são os elementos, o que está se destacando nela Item A, da questão 6 A imagem em estudo pode ser considerada uma arte postal? Justifique Resposta pessoal, pessoal Essa resposta é sua, tá bom? É, pra mim a imagem é porque tem um envelope, tem um selo, né? Tem um desenho das ondas, um vulcão, é uma ilha, né? Temos aqui a inscrição, Japão, tá bom? O selo, tudo isso aí, o endereço, tudo isso aí É, são elementos que confeccionam, que fazem parte da arte postal Item B, da questão 6 De acordo com o seu estudo da imagem Descreva quais são os detalhes que formam essa composição artística, tá bom? A primeira foi a sua opinião E agora eu quero que você ponha o seu olho de artista para analisar Temos a imagem do mar Temos a imagem do mar Temos o vulcão Carimbo, selos, uma inscrição de endereço As cores Vermelho e azul ao redor da composição da obra Que são predominantes e que se destacam E tudo isso daí, se você responder bem a B Se tiver alguma dúvida na A Você já responde a A, tá ok? Que eu quero a sua opinião A sua ideia sobre esta obra Questão 6 Observe e analise a imagem a seguir E em seguida responda os itens É mais uma arte postal E vai ter algumas perguntas Item A, tá bom? Temos Qual é o tema principal dessa composição de arte postal? Se você observar e analisar a imagem Temos vários pássaros, tá bom? O tema principal dessa arte é pássaros Item B Qual é o nome da cidade americana Dos Estados Unidos Que aparece na arte postal em análise? É São Francisco, Califórnia, tá bom? A inscrição do endereço No envelope tem São Francisco, Califórnia Estados Unidos, USA, tá bom? Item C Descreva a imagem e estudo com suas palavras e ideias Eu quero que você faça uma descrição Da imagem e estudo Que o tema é pássaros Com as suas palavras e ideias Por gentileza Quero ver as suas ideias criativas de artista Põe a sua mente para trabalhar Vamos para a questão 8 Observe e analise a imagem a seguir E em seguida responda Mais uma vez a estudo de imagem Eu quero que você analise bem E responda os itens a seguir Tá bom? Item A Quais são as sensações e sentimentos Que a imagem e estudo Transmite para você? Resposta pessoal Item B Você acha que essa imagem é uma arte postal? Justifique Resposta pessoal Qual seria o título que você colocaria Nessa arte postal? Eu colocaria Lembrança oriental Lembre um pouco As águas de persegueiro Do Japão Vamos para a nossa questão 9 Agora vamos fazer arte Crie uma composição de arte postal Através de desenho ou colagem Com o tema de sua escolha Tá bom? Você pode me entregar Em folha 4 Em cartolina A questão 9 Fazendo parte do questionário Já é uma questão de experimento artístico Que você ponha a mão na massa Tá bom? Ou você pode pegar o envelope Fazer uma arte postal belíssima Inspirada no que estudamos E colar no espaço do questionário Tá bom? Você pode editar também Então chamar em ordem Aí a escolha é sua Questão 10 De acordo com o texto em estudo Classifica as afirmações De verdadeira ou falsa E tem A A arte postal surgiu em meados Da década de 1960 Correto É verdadeiro A arte postal usa tecnologia Da informação Para criar suas obras artísticas Isso é falso Ela utiliza Os elementos Os objetos Dos correios Envelopes Selo Papel Tá bom? E tem C A arte postal Também conhecida Pela expressão inglesa Meio art É uma forma de arte Que utiliza objetos Relacionados ao correio Como meio O termo arte postal Pode se referir A uma mensagem individual Ou meio pelo qual Ela é enviada Ou a um gênero artístico É verdadeiro D A arte postal Busca expressar-se Por meio de fotografias Isso é falso Ela se expressa Por meio De elementos Dos correios Tá bom? E agora vamos Dar início A aula de hoje Já fizemos a nossa Correção da aula passada Do questionário Ou atividade de revisão De estudos E o tema Da nossa aula de hoje Está na página 41 Do livro A arte de fazer arte E é o correio Dando prosseguimento A arte postal Ok? O correio É um sistema De comunicação Muito antigo Antes da invenção Da escrita As mensagens Eram transmitidas Oralmente Por meio De mensageiros Que decoravam A informação E a entregavam Pessoalmente Após a consolidação Da escrita Foram criadas As cartas Ok? Os correios Tivem sua origem No Brasil No Brasil Em 25 de janeiro De 1663 Com a criação Do correio Mor No Rio de Janeiro Embora a capital Da colônia Fosse então Salvador Bahia Em 1931 O decreto 20.859 De 26 de dezembro De 1931 Funde a diretoria Geral dos Correios Com a repartição Geral dos Telégrafos E cria o departamento Dos Correios E Telégrafos Do Brasil Os anos Que se seguiram Vários serviços Foram sendo incorporados Ao portfólio Da empresa Tá bom? Além dos tradicionais Serviços De cartas Malotes Selos E telegramas Entre os novos serviços Podem ser destacados Ou pertencentes A família De Sedex Serviço De encomendas Expressas Tá bom? Aí foi o início Da tecnologia Que o Correio Teve que se adaptar E teve que ser Mais rápido Porque a informação Tornou-se mais rápido As pessoas Tornaram-se mais ansiosas E foi necessário Que a empresa Se adaptasse A nova Modernidade Ao novo Cotidiano Contemporâneo Das pessoas Ao todo São mais de 100 Produtos e serviços Oferecidos Pelo maior Empregadora Do Brasil No início De 2008 Com mais de 109 mil Empregados próprios Além dos terceirizados Sendo a única Empresa a estar presente Em todos os municípios Do país Com uma vasta Rede de unidades Próprias E franqueadas Diversos dos produtos E serviços Da ECT Podem ainda Ser adquiridos Pela internet Como falei Teve que se adaptar A tecnologia E vem se adaptando A tecnologia Cada dia mais Pois bem A nossa página Do livro O tema Do nosso estudo De hoje Temos um envelope Tradicional Eu procurei trazer Aqui O envelope Com A sigla Dos correios Ou timbres Timbrado pelos correios E basicamente No envelope Que você tem No seu livro Vai ter Somente O caráter Do destinatário Essa linha Vermelha Que eu estou fazendo Agora Para você ver No seu envelope Do livro Vai ter Como você colar De colocar o selo Tendo de colocar A etiqueta Tá ok Pegando o envelope Botando o coração Botando várias coisas Que ele achava Interessante O outro gostou Guardava Ou devolvia Muito mais bonito E assim surgiu a arte postal Bem romântica E agora Temos a caixa de correio Personalizada Artisticamente No seu livro Também tem Uma caixa de correio Personalizada Essa caixa de correio Que eu trouxe Para vocês Verem Ela vem Personalizada Através da arte Do mosaico Tá ok E o que é a arte Do mosaico Através de mosaico De desenhos E também Através do material Rejunte É feito Um desenho Com caneta Ou qualquer outro lápis De caráter artístico Para manter Você vai preencher Esse desenho Com pedacinho De mosaico Que você vai Cortá-los Num alicate Tá bom Colados com a cola De isopor Ou cola branca Ou cola Em uma superfície E logo após Você vai colocar O rejunte Para preencher Tá bom E vai ficar Essa belíssima Imagem De uma coruja Ele pegou Uma caixa De correio comum Que ele comprou Em algum depósito E fez Essa belíssima Obra de arte Tá vendo Esses quadradinhos Aqui Esses quadradinhos Bem aqui Todos são cortados Por alicate Tá bom Esse desenho Ele faz Com caneta Ele cola Cada um Cada um Com a cola Tradicional Ou uma cola Superbond Depois ele vem Com o rejunte Que é o material De uso De construção E faz todo O preenchimento Olha como fica Belo Como fica linda Essa arte Muito bonita Mesmo Tá bom A atividade E vai ver Outras atividades Sobre a arte Postal E os correios Porque é um tema Bastante interessante Bastante relevante A atividade É envelope De arte Postal Está na página 42 Tá bom Na página 41 Vem o tema Da nossa aula De hoje É o correio A história dele Tá bom Eu também Complementei aqui Com Mais informações Que não tinha Mas que são De necessário Conhecimento De necessário Conhecimento De vocês Meus alunos E professor Então Como é que vai ser A atividade A atividade É o experimento Artístico Eu sei que vocês Gostam muito Eu também gosto Bastante Pôr a mão Na massa Tá bom Fazer Ver como é que fica Legal Baixar para o papai Para a mamãe Para os avós Envelope De arte Postal Página 42 O material necessário É envelope De carta Revista O jornal Lápis Preto Ou caneta Tesoura Com pontas Arredondadas Para vocês Não se machucarem Tá bom Caso não tenha Peça de ajuda Para o papai Para a mamãe Ou titio Ou vovó Mas não façam Só para não se machucarem Cola branca Ou em bastão Adesivos E carimbos Diversos Esses são Nosso material Já as instruções Abra o envelope Para usá-lo como molde Como assim Professor Que envelope Vocês vão pedir Para o papai Para a mamãe Comprar um envelope Tradicional Tá bom Ou vocês podem pegar As medidas Na internet E confeccionar Um envelope Para fazer Um outro envelope Vocês que escolhem É livre A escolha Então você vai Posicionar O molde Que é o envelope Aberto Sobre uma folha De revista Ou jornal Contorne-o Com lápis Ou caneta Escolha uma página Para fazer isso Tá bom Corte a folha De revista No contorno Do molde Com a tesoura De pontas arredondadas Para não se machucar Dobre e cole o papel Seguindo as marcas Do envelope Que você utilizou Como molde Cole um retângulo De papel Na frente No verso Do seu envelope Para escrever Os dados Necessários Você também Pode incluir Adesivos Carimbos E outras colagens Em seu envelope Pronto Agora é só enviar Sua arte Postal pelo correio Para quem você ama Tá bom Ou como uma forma De se expressar Pois bem pessoal Esse slide aqui Eu tirei Do nosso livro Para vocês Poderem visualizar melhor O que eu acabei De falar para vocês No slide anterior Pois bem Aqui tem o material Necessário Vou grifar aqui Para vocês verem O material Necessário E as instruções Temos aqui As imagens Do que é O nosso Envelope Que você pode comprar Ou pegar as medidas Na internet mesmo E você mesmo Confeccionar E depois Confeccionar Outro Com jornal Ou revista Velha E aqui Tem as instruções Abre o envelope Aqui a imagem Dele aberto Essa aqui A imagem Dele aberto Abre o envelope Posicione o molde Sobre o papel De revista E contorne Com lápis Essa aqui É a imagem 2 Tá bom O caso mais interessante Vai ficar Nesse modelo Bem aqui Após você fazer O molde No 3 Aqui é Corte a folha De revista Do contorno Com a tesoura Está bem aqui Dobre e cole O papel Seguindo as marcas Do envelope Que você utilizou Como molde Nos cortes Tá vendo É esse bem aqui Cole retângulos De papel Sufite Ou qualquer Outro papel Para fazer No verso Do envelope Para escrever Os dados Necessários Entendeu Esse aqui Você vai colar Sobre o seu envelope Vai colocar O CEP O endereço O selo O nome Ou carimbo Aqui Temos um carimbo Você pode carimbar Você também pode Incluir adesivos Carimbos Stickers Como queira Tá bom No seu envelope E agora A parte mais legal Pronto Agora é só enviar Sua arte postal Pelo correio E ser feliz E fazer feliz também Muitas pessoas Vão amar Esse presente Porque fica muito bonito Após concluído Nosso experimento A nossa atividade Pois bem pessoal A aula de hoje É isso Espero que vocês Todos tenham gostado É uma aula Bastante interessante A gente vai Colocar em prática Os conhecimentos Artísticos Tem o nosso material De apoio Que é o nosso livro Na página 41 Façam a atividade Tá bom Depois eu vou querer Vem lá pedir todos Ao voltarmos Nessa pandemia E todos com saúde Espero ver todos Na próxima aula Foi muito bom estar Com vocês Bom dia Bons estudos E muito obrigado Pela presença De todos